Boa tarde a todos Estamos aqui Uma pós-jogo Bastante cheia Aqui a sala de imprensa Mas nós estamos Vindo aqui para Colocar aqui o esporte Acima de tudo A instituição está acima de qualquer Contrato Qualquer situação Então Partindo desse princípio Estamos aqui Aberto para as perguntas Que vocês desejarem fazer Boa tarde Inevitável a gente perguntar Sobre essa polêmica das redes sociais Envolvendo os jogadores Michel Bastos e E o Rafael E o Felipe Baixo Qual a posição do clube Em cima dessa situação? Bem Com relação às redes sociais Cada um O clube que é de Divergitro E não expõe o clube Então o clube Entende Talvez inoportuna Porém Existem contratos A serem cumpridos Existem Clubes envolvidos Na situação E nós temos Algumas situações Que precisam ser Respeitadas Dentro da lei Eu acho que é importante Fazer um adendo É óbvio que as postagens Elas não geraram Uma coisa positiva Até na data De um jogo Extremamente importante Para o esporte A gente tem mais 14 jogos Extremamente importantes Até o final Do campeonato Então a gente precisa Estar sempre Unido Junto Para que a gente Consiga alcançar Os nossos objetivos Então é óbvio Que a diretoria Não gostou Está certo Da questão Das postagens E O que o Guilherme Colocou É que não existe Atleta Independentemente De quem quer que seja Maior do que a instituição Esporte Clube do Recife Está certo E que todos os atletas Eles têm que demonstrar Muito orgulho Em vestir Um manto rubro nele Então São atletas Não só eles Quanto Todos os demais Que existem contratos Existem cláusulas A gente tem que ter Todo o cuidado Eles são atletas Do Esporte Clube do Recife Eles continuam atletas Do Esporte Clube do Recife Agora Como qualquer atleta Do Esporte Clube do Recife Eles têm que Amar essa camisa E agir E conquistar Com muito suor E dedicação O espaço dele Dele ou deles No time Induzoso Hoje Ninguém Joga no esporte Por nome Por passado Por qualquer outra situação Hoje joga no esporte Quem se dedica E quem ama essa camisa Não estou aqui dizendo Está certo Que essa minha frase É direcionada Para um ou para dois Essa minha frase Essa frase da diretoria Que é comungada É direcionada Para todo o elenco do esporte A gente quer gente comprometida Os melhores Na avaliação De nossa comissão técnica Eles vão ao campo Ninguém aqui É melhor do que ninguém Óbvio Existem situações Outras Que fogem Da questão Só do campo E tudo isso Vai ser analisado Está sendo analisado E tenha certeza Que era para ter Nós ficamos Extremamente Descontentes Mas não seremos omissos Nunca Então O recado já foi dado O que tinha de ser feito Dentro da legalidade Foi feito E vou repetir Continuam atletas Do esporte clube do Recife São atletas Do esporte clube do Recife E compete a eles Mostrar Que tem condições Para vestir A camisa do problema Guilherme Obrigado Dentro de toda Essa situação Que gerou Essa polêmica Inclusive Em rede social Foi porque Na última sexta-feira Foi passado Que o próprio Michel Tinha solicitado Liberação Para resolver Assuntos pessoais E só retornaria Ao Recife hoje E no sábado Ele estava treinando E tem Toda essa polêmica O que aconteceu Realmente Houve alguma Conversa Da direção Com os jogadores A respeito Dessa situação E qual a avaliação Da direção do clube No custo-benefício Já que são atletas Que são caros Jogadores que tem Seus nomes Já formados No futebol brasileiro São jogadores caros E a torcida Está cobrando realmente Um desempenho melhor Pelos nomes E pelo que eles já mostraram No futebol nacional Veja bem Com relação A licença Ela foi pedida Pelo representante Do atleta Certo Que mora inclusive Fora do país E nós concedemos Temos o documento Concedemos a licença Em relação O curso-benefício Não O curso-benefício Dos atletas Ele é muito bom Porque ele é um curso-benefício Compartilhado Por os clubes De origem Que tem o contrato Conversa com o jogador Conversa com o jogador Sobre o fato O corrido Descortagem Não 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 tivemos a oportunidade Guilherme Boa tarde Só dois pontos Para esclarecer ainda O motivo De que o procurador Pediu o afastamento dele Você falou Que foi o empresário E por que ele teria pedido Se é com o objetivo De preservar o jogador Se com o objetivo De tirar o esporte Se com o objetivo De dar um tempo E segundo ponto Obviamente ainda relacionado A Michel Bastos Se ele já está à disposição Felipe não Por conta do contrato Com o Corinthians Imagino Mas o Michel Bastos Ele já está à disposição Já vai ser relacionado Ou pode ser relacionado Para o próximo jogo Contra o Corinthians E isso aí é um ponto Obviamente relacionado A Michel E o segundo ponto Diz respeito A zona de rebaixamento Você não pode mais contratar Trazer jogador emprestado Não tem como Mais E vocês tem algum plano De contingência Ou de emergência Para tentar tirar esse time Da zona de rebaixamento Algo mais Além do trabalho Que hoje Tem sido realizado Por vocês Obrigado Primeiro Obviamente A decisão De escalação A questão contra a qual Ela é pertinente Do Corinthians Com relação Ao Michel Ele está treinando Está certo E vamos Aguardar A semana De trabalho E com relação A algum plano De emergência E por que O empresário Pediu também O afastamento Dos dois atletas Ou foi só um O empresário Pediu o afastamento Foi só um representante De emergência O procurador Por uma conversa De dois De emergência Ele pediu Dois dias Algo do ano De licença E o mesmo procurador Para os dois Não Um só Só um caso Então Quem foi O procurador Foi Michel E o Felipe Então Por que Ele teria saído Porque se não Só do Eduardo Mesmo Que pediu Para não relacionar Não Não tem nada A ver Com a comissão técnica Então É isso exatamente Eu queria aqui Esclarecer Sobre você Guilherme O que falou Sobre Que as atitudes Foram tomadas Dentro da De legais Tomadas Que as tomadas Foram essas Já que Guilherme Falou Que não Houve essa conversa Mas foram essas Atitudes tomadas E Por que Que o Felipe Acho que Foi fora No último jogo Porque quando Foi perguntado O Eduardo Eu acho Que eu não posso Falar Que a gente Só pode Falar É a diretoria Então Por que Ele foi fora No último jogo Eu vou passar Para a cláusula Essa cláusula Talvez Seja mais Apropriada Bom Na verdade Como o Léo Falou Eu acredito Que Todos os atletas Que aqui estão Independente De qualquer Circunstância Do passado Vai Sempre Existir Por parte Da diretoria Uma Exigência Em relação Ao trabalho Ao emprego A performance Dentro de campo E Isso É uma competência Nossa A diretoria Mas No que compete A A escolha De relação Eu acho Que isso Fica assim A capa Do treinador A comissão Vai ter sempre O respaldo Da diretoria Isso Em qualquer Circunstância E No dia a dia Dos atletas Vocês tem acompanhado Aqui Vocês tem visto O treinamento E tem visto Os atletas Sempre Treinando Enfim Então O que a gente Precisa Como diretoria É dar o respaldo Necessário Exigir e cobrar Quando não Estamos satisfeitos Com qualquer Tipo de postura Qualquer Tipo de comportamento Ou até De performance Fazer isso No nosso dia a dia Como a gente tem feito Mas isso é uma coisa Nossa interna Não é uma coisa Não é uma coisa que Compete a gente Aqui Externar Para vocês Tudo aquilo Que fazemos lá Porque isso É de um ambiente Interno Nosso Até pegando Um gancho Da pergunta Do colega Com relação A um plano De contingência A gente acredita Que só existe Uma fórmula Que é trabalhar E muito A gente acredita Nesse grupo Porque se não fosse isso Não daríamos a eles A condição De estar ali Aqui Acreditamos No trabalho Em conjunto Por parte Da diretoria Da comissão E profissionais Que aqui se encontram E dos atletas Entendendo Que todos eles Têm a condição De tirar o esporte Dessa situação Temos convicção De que isso Vai acontecer E sobretudo Confiar na força Que essa sim É um grande diferencial Da nossa torcida A nossa torcida Sempre faz a diferença Quando necessário E sempre que foi Ela esteve presente E é a ela Que a gente solicita Para que esteja Junto conosco E será A nossa grande Contratação Mesmo depois Do fechamento Das inscrições Será a torcida Do esporte A nossa maior Contratação Então Felipe Foi a pedido Foi a pedido Da comissão Técnica Foi a decisão Da comissão Técnica E não foi claro Para mim isso daí Eu estou ratificando Confirmando o assunto Puxado por ele Só para dizer Que a gente precisa dizer Michel Bastos Foi afastado Até fazer um tecido Michel Bastos Foi afastado A pedido do procurador Inclusive Embora fora do país Já Felipe Bastos Não foi relacionado Com o jogo Contra o Cruzeiro Porque Aí você Contra Só um adendo Michel Bastos Ele não foi afastado Houve um pedido Houve um pedido Do empresário dele Solicitando Dois ou três dias Para ele resolver Problemas Então ele não foi afastado É diferente Ele houve um pedido Afastamento É se tivesse partido Da gente No partido da gente Houve um pedido Em relação A Felipe Bastos Você vai Quer que eu fale Cláudio Pode falar Em relação A Felipe Bastos Eu acho Que é Como o Cláudio Colocou A decisão De quem é relacionado Ou não Ela compete A comissão técnica Do clube Então A gente Da diretoria A gente analisa A situação E dá o apoio Para que a comissão Desempenhe O seu mistério Da melhor maneira Possível Então A decisão Da diretoria É dar apoio A comissão técnica E ao eleito Mas o que exatamente Tem a ser falado Pela diretoria Porque assim Que gerou dúvida Foi o fato De Eduardo Ter se perguntado E ele se omitiu Ele não quis falar Sobre os dois atletas E assim O Michel já sabia Que havia pedido Mas o Felipe A gente não sabia O que ia acontecer Eu acho Que foi até Como o Cláudio Até bem colocou Tem situações Que acontecem Que a gente Tem que ter O discernimento De resolver Internamente E foi isso Que foi feito Como o Cláudio falou A gente não tem Como generalizar E também Transparecer Tudo o que aconteceu Tá certo É uma relação Com pessoas E as pessoas Elas acertam Elas erram E a gente tem E a gente tem que Buscar o equilíbrio Para que dentro Desses erros E acertos Quem saia ganhando É o Esporte Clube Do Recife Então as medidas Que deveriam Ser tomadas Elas foram Pela diretoria Elas foram Pelo Klaus Todos estão cientes Com muita transparência E em busca disso O resultado final Que a gente procura É o melhor Para o Esporte Clube Do Recife E é isso Que a gente está Sendo feito Agora Se a gente for Aqui detalhar Tudo o que a gente fez Para equacionar Essa situação Ela seria Até uma coisa Que foge A nossa realidade A nossa realidade É dizer O fim Que todos nós buscamos É o melhor Para o Esporte Para Guilherme E o Trão A gente É o microfone Obrigado Valeu Obrigado Guilherme Lógico que Tudo foi falado aqui Pegou mal Para os jogadores Com a torcida Com a diretoria Talvez com a comissão técnica Os dois jogadores Fizeram Mas eu queria que você Explicasse assim Para o torcedor Didaticamente o seguinte Para o Esporte Hoje Rescindir Ou liberar Os dois jogadores Caso a caso Michel Bastos Tem multa O Felipe Bastos Seria uma inconveniência De envolver o Corinthians Seria caro De envolver o Corinthians Eu queria que você falasse Cada jogador O que o torcedor Está perguntando agora É o seguinte Por que não libera Os dois jogadores A pergunta é basicamente essa O... O... Hoje A legislação Do futebol brasileiro É totalmente indiferente Está certo? E quando envolve O jogador Outro clube E o esporte Nada é... A situação não é dissentida Unilateralmente E também Não houve nenhum Movimento Para essa definição Está certo? Beltrão Boa tarde Beltrão O Cláudio O Cláudio O Cláudio Só para confirmar O Marlon e o Felipe Bastos Não jogam Contra o Corinthians Só se não está atual É isso? Exatamente Terminamos Pessoal Obrigado 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 Tchau